Salve galera, Douglas Panetinará com o primeiro vídeo aqui do canal de Bomber Tank, uma indicação aí do DGBR, grande salve pra você, beleza? Vamos ver se esse jogo aqui realmente é incrível, tá galera? Primeira gameplay aqui, já vamos aplicar em começar, selecionar o servidor vai ser este mesmo que é o único disponível, beleza? Ó, garoto, peraí, dá pra gente escolher o nome dele aqui, peraí, ou vamos colocar o, vamos colocar Bullet, Bullet, peraí, ó, não tô conseguindo ver, Bullet, perfeito, é isso? Vamos descer aqui pra ver se foi, foi, mano, olha o estilo do personagem, tem um personagem assim, vamos voltar, vamos voltar, peraí, criar personagem, então é o seguinte, vamos colocar aqui, dá pra escolher outros ou só este daqui mesmo? Tá, vamos colocar esse daqui. Acho que só tem esse daqui mesmo, né? Então, vamos lá. É... E de mago aqui. Sem nada. Perfeito. Deste jeito. De roupa, mano. Vamos dar uma analisada. Hahaha, que legal. Vamos colocar aqui. Esse daqui? Provavelmente vai ser o inicial, né? Que é como se fosse o Mega Man, mano. Aqui, olha. Tiro o Harry Potter. Será que é isso? Não sei. Vamos ver. Aparentemente, só dá pra gente selecionar esses personagens aqui. 10 carácteres somente dentro. Beleza? Já. Vamos começar. Ó, chegamos aqui. Eu não sei muito bem como é que funciona. Nunca vi esse jogo, tá, galera? É... Bem-vindo ao Reino dos Porcos. Onde você aprenderá sobre combate. Vamos à primeira lição. Beleza? É... Toque na direita para mover-se. Beleza? Opa, opa, opa. Ó, garoto. Toque na direita para mover-se. Beleza? Chegamos até no local. Uh, garoto. O que é que é que é? Porco vinculado. Vida longa ao reino. O que a gente tem que precisar fazer aí, cara? Beleza. A barra carrega mostra a quantidade de força necessária para atingir o alvo. Pressione longamente o botão de tiro para aumentar o poder e acerto o alvo. Beleza. Vamos fechar, então. Cadê? 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 Aqui, ó. Toque longo para atirar. Então, vamos lá. Aqui. Opa! No verdinho ali. Pega, bicho, que da hora, mano. Agora tem mais um. Ah, não. É muito alto para mim. E agora? O que a gente vai fazer? Os botões acima e baixo ajustam o ângulo do tiro. Beleza, então. Olha que legal, mano. Fechando. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Segure. Peraí que a gente precisa... Deixa eu ver. Segure e deslize para ajustar o ângulo. Beleza, ó. Conseguimos colocar aqui mais ou menos onde que tá. Opa, foi demais. Não, foi certeiro, mano. Até que você não é tão burro. Que da hora. Vamos clicar aqui. Tá. Missão número 1 completo. Conseguimos ali colocar em continuar agora, tá, galera? E ver o que... Ó, ganhamos. Perfeito. Agora tem tipo uma espécie de um mapa. É um... O que é isso aqui? Um jogo? Estão ab... É um jogo não, né? É um jogo não, do Bullet. Estão abertos os testes do Reino dos Porcos. Entrar no desafio. Vamos lá, então, né? Eu tô aqui. É o que tá pedindo pra gente fazer, né? Que é recrimento. Tá, 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 tá. Derrote todos os inimigos. HP. Tá, 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 tá. Início. Ó, chegamos aqui. Pelo menos o carregamento é bem rápido. Chefe, mostre a eles as suas habilidades únicas. Vamos lá, então. Primeiro derrote meus irmãos mais novos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, pega. Pera, pera, pera. O que a gente tem que fazer? Tá. Habilidade permitir atirar vários tiros poderosos. Usa habilidade com ícone mais um para atirar duas bombas. Cadê esse ícone aqui, mais um? Pera aí, mano, não vem não. Mais um, mais um, mais um. Toque. Beleza. Atirar longo. Ô, tá. Tá, pega. Toma. Explosão, mano. Pera aí que tem mais um ali, velho. Atrevido, olha lá. Ele atirou a coisa na gente, mano. Não é possível. Toque para usar a habilidade, beleza. Toque para usar o ultimato. Longo tiro. Até aqui. Eita, habilidade especial. Bum. Tá, pega. Rapaz, explodiu o porco. Nada mal. Continue assim. Então vamos lá, continuando. Devil 2, perfeito. Vamos ver como é que funciona aqui. Ganhamos. Ô, coisa boa. Vamos dar aqui registro de dano. Derral todos os inimigos. Deu tudo certo. Então vamos recolher a recompensa aqui, tá? Vamos lá. Toque em qualquer lugar para continuar. Então foi aí, ó. Que a gente conseguiu o pado. Muito bom. Tocar aqui para continuar. E o desafio continua, viu? O porco atirador é muito fraco para você. Você está pronto para a próxima luta? Não sei. Vamos ver. Clicamos aqui. Beleza. Agora já é um pouco mais perigoso, hein? Mas vamos lá. Que a gente está aqui na contenção. Ó, o cenário vai mudando, mano. Gostei desse cenário. Agora são três, cara. Será que a gente vai permanecer no tutorial? Ó lá. Toque para usabilidade de três. Perfeito. Agora a gente vai mirar. Eita, pega. Que agora vai. Ó lá, ó. Três tiros certeiros. Nice! Sem a de cada um. Não foi o suficiente para derrotá-los? Sua bomba não pode me machucar. Os inimigos são muito fortes. Seja esperto. Exploda a ponte e eles cairão. Ah, entendi. 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 Então a gente tem que fazer esse procedimento aqui. Beleza. Tá ok. Tá ok. Ok. Vamos lá, então. Fechando. Vamos utilizar isso daqui. O recurso. Toque para usar a bomba. E toque para alongar o câncer. E perfeito. Ó lá. Ah, pega. Destruiu uma ponte. Não pode me ter... Sua bomba não pode. Vamos lá. Toque para mais habilidade. Novamente. Vamos fazer de novo. Até aqui. E agora é sucesso. Quer ver? Ó lá. Pronto. Agora vocês não conseguem vir até aqui, seus porcos. Já era. Caiu. Que da hora. Muito legal. Eu voltarei. O porco blindado. Ah, então tá do mal, né, cara? Mas eu estarei mais forte quando você voltar. Beleza? Então vamos finalizar aqui. O Bennett ganhou mais uma partida, mano. A gente tá com o carrinho ali bem... Bem interessante. Toque em qualquer lugar para continuar. Então vamos lá. Upado! Ô, coisa boa. Já subi bastante de level, hein? Ó, agora é um boss. Fácil. É... Faça bom uso dos itens especiais. Você pode misturá-los para causar efeitos diferentes. Tá ok, então. Vamos lá. Vamos lá nesse outro aqui. Início. E agora a coisa começa a ficar mais difícil, tá, galera? O nível vai aumentando. Piu, piu. Vixe, Maria. Olha a ideia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí. Uta isso daqui. É o pequeno tutorial que a gente tá tendo aqui. Quando acabar o tutorial já era. Nossa! Foi bomba para todo lado, mano. Ixi, rapaz. Eles são blindados, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. A gente precisa contra-atacar, mano. A gente tá quase sendo derrotado. Não é possível. Vamos contra-atacar. Beleza? Aqui. Só isso mesmo. Vamos lá. Perfeito. Mais um tiro. Eita, mano. Que ficou dois em pé. Eles tão quase sendo... Tão quase, mano. Meu sangue também já tá quase indo. Olha lá. Não, não, não. Já era, mano. Não teve ideia. Você concluiu o treino básico. Parabéns. Mas ainda há muitas coisas novas para aprender. Beleza? Level 4. A lição do nível 4 foi completada. E agora a gente ganhou. Vamos ver se a gente vai precisar. Tá? Ó. Aqui. Registro. Derrote todos os inimigos. Então agora a gente concluiu todo o tutorial, tá, galera? O início do jogo. Você pode parar seu veículo para aumentar seus atributos. Tá? Ó. A gente tem aqui os novos recursos. Vamos ver aqui. Veículo. Clicar aqui em um par. Olha, mano. Que da hora. Tá ok, então. Vamos evoluir ele. E agora ele ficou mais forte, mano. O crítico. O par também. A gente evoluiu o ataque. Agora o crítico. O veículo. Vamos voltar. Perfeito, mano. Esse caderno aqui de missão. Tem as nossas missões aqui que a gente acabou de fazer e coletar as recompensas. Beleza? Então foi isso, ó. O par, mais uma vez, para o level 5. Complete a história para ganhar mais itens e materiais. Beleza? Então aqui, ó. Pode ver que agora a gente tem o modo história. Para a gente poder estar concluindo. Mas isso daqui eu vou deixar com vocês, tá, galera? Se vocês gostaram aí da gameplay, deixa o seu likezão no vídeo. Se eu ver se o vídeo chegou a 50 likes, eu trago aí a continuação. Beleza? Então, mano. Muito obrigadão mesmo. Mano, se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marca as notificações para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Então é isso. Um grande abraço e fui!